Boa tarde, vamos fazer um par de exercícios de modelagem. O primeiro exercício vamos ter um modelo com integradores daquele sistema. Então quando tem um sistema com rodas, um carrinho com rodas, aquelas rodas correspondem à derrapagem e aquela derrapagem acontece no eixo x. Como todo sistema está no eixo x, essa derrapagem também acontece no eixo x. Então que a rodinha está derrapando com a superfície equivale a um elemento que vai para uma superfície fixa, uma referência fixa. Certo? Então esse seria o vr. Ok? Então aquele atrito equivale àquele elemento de atrito. Estou perdendo energia nesse eixo. Certo? Então ficaria tudo no eixo x. Certo? Então esses modelos que estamos vendo são todos unidimensionais em um eixo só. Certo? No final da disciplina vamos ver modelos com vários eixos. Certo? Más a 1, certo? E aplico uma força aqui. Então esse sistema de embaixo é equivalente a esse sistema de cima. Certo? Então olha só. A massa 1 vai se deslocar no eixo x. Certo? Seguinte é escolher x positivo para a esquerda, né? x1. E esse bloco vai se deslocar para a esquerda também, né? x2. Porque estou aplicando uma força puxando a massa 1, certo? Ou seja, nesse extremo, como escopo rígido, vou ter deslocamento x1, certo? E aqui vou ter deslocamento x1 também, né? Mas aqui vou ter outro deslocamento, certo? Que não vai ser nem x1 nem x2. Olha só. Aqui tem outro deslocamento que vai ser x2. E esse deslocamento aqui vai ser x2 também, certo? Aqui não tem deslocamento porque está fixo em uma superfície, né? Como se fosse uma terra, né? Referência fixa, né? Então aqui tem um deslocamento que não é nem x1 nem x2. Vamos chamar x, tá? Ok? Bom, lembrando que x derivado vai ser a velocidade, né? Para trabalhar com integradores, é recomendável trabalhar com as velocidades, tá? Com as velocidades. Ou seja, para um elemento massa, vamos ter a força igual a massa derivada da velocidade, né? dt, certo? E a velocidade vai ser 1 tido por massa integral da força, né? dt. Vamos ignorar a condição inicial, tá? Vamos ignorar a condição inicial. Por enquanto. Por que ignoramos a condição inicial? Porque quando eu implemento o algoritmo, na hora de executar o programa, automaticamente consiga a condição inicial, tá? Então, isso é automático, tá? É legal de trabalhar com simulação, né? Bom, então a gente não se preocupa com a condição inicial por enquanto, tá? Para uma mola, certo? Uma mola k. A força na mola k vai ser k vezes integral da velocidade, certo? dt, né? E a velocidade na mola vai ser 1 sobre k, né? Derivada da força dt, né? E num amortecedor ou atrito, né? A força vai ser a velocidade vezes o coeficiente de amortecimento, né? Olhem aí, depende da velocidade, né? E aqui a velocidade seria a força obtida pelo coeficiente de amortecimento ou atrito, tá? Então, temos que ter em conta essas equações aqui, tá? Bom, vou fazer o circuito equivalente, tá? Então, onde tiver x, vou ter também velocidade, né? Então, teve velocidade 1 aqui Aqui teve velocidade 2, né? Nesse ponto aí, né? Certo? Então, olha só Teríamos, basicamente, dois pontos de velocidade principais, certo? Assim, considerar esse aqui no meio, né? Certo? Olha só Aqui tem a tensão 1 Que equivale à velocidade 1, certo? Que seria x1 derivado, né? Por outro lado, temos outro ponto de tensão aqui Que seria o 2 Igual à velocidade 2, né? Igual a x2 derivado, né? Então, a tensão equivale à velocidade, né? Então, entre x1 e x2 Temos esses dois elementos em série, né? Então, aquela mola equivale a um inductor, certo? E o valor do inductor equivale a um dídeo por K Certo? Depois, temos um amortecedor Amortecedor equivale a um elemento resistivo, né? E o valor do resistor vai ser um dídeo por B Certo? E esse seria o famoso ponto x, né? Ponto x Mas... Vou deixar fora da equação daqueles pontos aí, né? Depois eu explico melhor Bom, naquela tensão aqui Nesse ponto de tensão Tem velocidade 1, né? E tem uma massa 1 submetida àquela velocidade, né? Como é um corpo rígido Ele equivale a um capacitor aterrado, né? Sempre aterrado, certo? Então, o capacitor 1 Equivale a massa 1, certo? E aqui Tem uma massa 2, certo? Que equivale a um capacitor aterrado, né? Então, o capacitor 2 Equivale a massa 2, né? E aqui, entre x2 e terra Tem um atrito, né? Esse atrito equivale a um resistor, né? E o valor desse resistor RR vai ser 1 sobre BR Certo? Bom E temos uma força puxando a massa 1, certo? Essa força equivale a uma fonte de corrente, né? Que estará indo para cima Por quê? Porque a massa As duas massas estão indo no mesmo sentido da força, né? Nesse sentido A corrente vai ser para cima, né? Então, a corrente equivale a força, tá? Então, essa força aqui Vamos chamar FM1 Essa força aqui Vamos chamar FM2 Essa força aqui Vamos chamar Força R, tá? E essa força aqui Vamos chamar Força 1, 2, tá? Que vai do ponto 1 para ponto 2, ok? Então, a força equivale a uma corrente, né? E A velocidade equivale a uma tensão, tá? Ok Então, vamos trabalhar com esse circuito Então, vamos começar trabalhando com o primeiro nó, né? Primeiro nó temos Temos a corrente I entrando, certo? Que equivale a força, né? Está entrando força E aí está saindo Força na massa 1 E está saindo a força 1, 2, né? Então, entra I e sai Entra F e sai FM1 e F1, 2, tá? Ok Está aqui O termo que contém derivada Seria esse aqui, certo? Esse contém derivada F menos F1, 2, certo? Agora, a força na massa Equivale a Masa vezes Deriva A da velocidade, certo? Isso em Laplace Equivale a Masa vezes S vezes velocidade, certo? Porque Uma derivada Equivale a um S, né? Então, essa força Equivale, então A Masa 1, certo? Vezes S Vezes Velocidade 1, certo? Isso é igual a F menos F1, 2, né? Ok Logo E solo a variável de interesse Aqui a variável seria A velocidade, né? Porque a massa é constante, né? Não estou ni perdendo Ni ganhando massa, né? Logo a velocidade 1 Seria 1 dividido por M1 vezes S, né? Vezes Força Menos F1, 2, tá? E essa velocidade Essa equação Vai ser a equação 1, tá? Chamada a equação 1 Ok? Olha só Aqui temos Dois elementos, né? Entre dois pontos De nó Entre dois pontos de tensão Aqui não posso fazer Nó, certo? Vou ter que fazer Malha Mas vou fazer uma malha Entre Esses dois pontos de tensão Tá? Ok? Não precisa fazer A malha completa Eu faço apenas A malha entre os pontos de tensão De interesse, né? Então faço a equação De malha O 1 menos o 2, né? Bom, então temos Diferença de tensão Entre Entre velocidade 1 E velocidade 2, né? Tem velocidade 1 Menos velocidade 2, né? Igual a quê? A velocidade K, certo? Vamos chamar isso aqui Velocidade K, né? E isso aqui Vamos chamar velocidade B Certo? Daí O termo que tem derivada Seria Esse aqui, certo? Esse daí Por quê? A velocidade da mola Vai ser 1 sobre K Derivada Da força De T, né? Se aplicar Laplace Vai ficar 1 sobre K Vezes S Vezes Força, né? Certo? Bom Então aí A velocidade Em K Vai ser Velocidade 1 Menos Velocidade 2 Menos Velocidade De amortecimento, né? Desenvolvendo Esse termo Vou ter 1 sobre K Vezes S Vezes Velocidade De Desculpa A força, né? A força 1, 2 Certo? Força 1, 2 Isso Vai ser Velocidade 1 Menos Velocidade 2 Menos Velocidade De amortecimento, né? Ou seja Que F 1, 2 Vai ser K Dido por S Vezes Velocidade 1 Menos Velocidade 2 Menos Velocidade De amortecimento, tá? Então Vamos chamar Isso aqui Equação 2 Tá? Equação 2 Equação 2 Tá? Agora Temos Um nó Aqui, certo? Temos Um nó Aí Bom Antes De ir Para o No O nó De velocidade 2, né? Tengo que calcular Os termos Que faltam Olha só Aquele F1, 2 Tá calculado Aqui, certo? Faltaria Achar Aquela tensão Daqui, né? A velocidade 1 Tá aqui, certo? Velocidade 2 Teria que Achar Resposta Ainda Não consigo Encontrar Essa velocidade 2, né? Mas A velocidade Em B Velocidade De Amortecimento, né? Eu posso Calculá-la, né? A velocidade De amortecimento Vai ser A força 1, 2 Tido Pelo Amortecimento, certo? Sim Isso seria Equação 3 Tá? Para Calcular Essa tensão 2 Essa velocidade 2 É preciso Obter a equação De non, certo? Aqui, né? Bom Vamos ter a equação De non, né? Vou fazer o non Para a velocidade 2, né? Velocidade 2 Olha só Aqui entra F1, 2 E sai Fm, 2 E sai Fr, certo? Fr Tá? O termo com Derivar aqui Seria o Fm, 2 Certo? Ou seja, aqui E solo Fm, 2 Certo? A velocidade Na massa Na massa Vai ser M Vezes S Vezes Velocidade, né? Então Fm, 2 Igual a Massa 2 Vezes S Vezes Velocidade 2 Igual a F1, 2 Menos Fr, né? Fr, né? Ou seja Que a Velocidade 2 Vai ser 1 Dio por Massa 2 Vezes S Utilizado por F1, 2 Que já está calculado Certo? Menos Fr Sim Essa aí Vai ser a Equação 4, né? Equação 4 Tá? Qual Variável Falta? Faltaria Aquela Fr, né? Aquele Fr Seria Simplesmente A velocidade 2 Vezes Br, né? Certo? Olhando o circuito, né? Essa força aqui Seria A velocidade 2 Vezes O atrito, né? Aqui Não sei Por que Fiz Aqui Não sei Igual, né? Tá? Bom, agora Podemos fazer O diagrama De blocos, né? Podemos procurar Qual a Equação Tem a fonte A fonte Está aqui, certo? A equação 1 Tá? A equação 1 Então, olha só A saída A saída É velocidade, né? Velocidade 1, né? Aí passa por um bloco Né? E a entrada Vai ser a somatória De f Menos f1 2, né? Então vou ter Uma soma De f E vou sustrair f1 2, né? Mais Menos Certo? E dentro do bloco Vamos ter 1 dividido por Massa 1 Vezes S, né? Então a velocidade Vai ser 1 dividido por Massa 1 Vezes F Menos F1 2, tá? Agora A velocidade 1 Está aqui, certo? Velocidade 1, né? Então só posso aproveitar Aquela somatória Aqui, né? Então, olha só A saída Daquele bloco A saída Daquele bloco Vai ser F, certo? Entrada Vai ser Velocidade 1 Menos Velocidade 2, certo? Menos Velocidade Do Abortecidor, certo? Né? Então seria Velocidade 1 Menos Velocidade 2 Menos Velocidade Amortecedor Vezes K Dividido por S Né? E a saída Vai ser F, tá? Então, olha só Aqui Implementei A equação 1, certo? Aqui Implementei A equação Equação 2 Equação 2 Equação 3 Que é isso Equação 3 Diz que A tensão Em B Vai ser F1,2 F1,2 Esse aqui É F1,2 Certo? Dio por V, né? Esse aqui É F1,2 Certo? Então, se Passar por Um bloco, né? A saída Vai ser Tensão Tensão B, né? E aqui Seria 1 Dio por B, né? Então, aqui Implementei A equação 3, né? Equação 3 Certo? Então, olha só Aqui precisa Tensão Tensão De amortecedor Tensão De amortecedor Está aqui, certo? Aí Aqui Precisa De força 1,2, né? Força 1,2 Está aqui, né? Está aqui, certo? Precisa Essa força Essa força Está aqui Faltaria A velocidade De 2, né? Bom, vamos Continuar Tensão Equação 3, né? Equação 4 Equação 4 Precisa A força F1,2 Certo? F1,2, né? Então, vamos aproveitar A mesma Força 1,2, né? Força 1,2, né? E aí Tem que sustrair De Fr, né? Fr, né? Mais Menos, né? Aí A saída Vai ser Velocidade 2, certo? Velocidade 2 Então, aí passa Por um bloco Undido por Massa 2 S, né? E o Fr Fr Está aqui, né? Fr Vai ser Velocidade 2 Vezes Br, né? Aí sim Aí, né? E aqui Precisa A velocidade 2, né? Velocidade 2 Está aqui Na frente Aí Ok Então, aí Seria Nosso Diagrama De Logo Com Integradores Lembrando Que 1 sobre S Equivale A Um Integrador Certo? Então, aqui 1 sobre S Tem um integrador 1 sobre S Tem outro Integrador Aqui Tem outro Integrador, né? Tinha um sistema Com três Integradores Tá bom? Bom Vamos fazer Esse outro Exemplo Exemplo 2 Aqui Bom Aqui Aquele sistema Vou ter Um Vou ter Um Uma Errapagem No Exemplo 2 Nessas Rodas, né? Então Aqui Tem um Atrito Br, né? Br Então Aquele sistema Na verdade Equivale A Isso Aqui, né? Tem A referencial Fixa Tem Um K, né? E Também Tem Aquele Atrito, né? Br Certo? E aí Tem A Massa M1 Sim Então O atrito De Rodas Equivale A Esse Atrito Aqui Tá? É equivalente Tá? Ou seja Esse Esse Derrapagem Acontece No Hecho X Certo? Uma Derrapagem As rodas Vão Para Lá Certo? E O Chão Estaria Virtualmente Como se Estivesse Indo Para Lá, né? Então Aquele Atrito Contece No X Tá? Aqui Tem Um Amortecedor B1 E aí Tem A Massa 2 A Massa 2 Tem Um Amortecedor B2 Que vai Para Um Referencial Fixo E Aqui Estou Aplicando Una Forza F Puxando A Massa 2 Para Lá, né? F Ok Então Vamos Analizar Se eu Puxo O bloco 2 Para Direita Voltando Alogamento X2 Para Direita Certo? Puxando Esse bloco Vai Puxar Esse Amortecedor Então Esse bloco Também Vai Se Delogar Para Direita X1 Então É só Nesse Punto Vou Ter X2 Certo? Nesse Punto Vou Ter X2 Nesse Punto Vou Ter 0 Porque É como Se fosse Aterrado Certo? Aqui Não tem Deslocamento Aqui Esse Deslocamento Aqui Seria X1 Nesse Deslocamento Aqui Seria X1 Esse Deslocamento Aqui Seria X1 Aqui Não tem Deslocamento Então Vai Ser Terra E Aqui Vai Ser Terra Né? Então Teríamos Dois Puntos De De Velocidade Né? Ok? Então Vou Ter Um Circuito Com Dois Pontos Atenção Atenção 1 Equivale A Velocidade 1 Que Seria X1 Derivada E Atenção 2 Seria Velocidade 2 Igual X2 Derivada Ok? Entre X1 E Entre Velocidade 1 E Velocidade 2 Vamos Ter Esse Resistor Né? Esse Amortecedor Que Equivale A Um Resistor E O Valor Resistor Va Ser 1 Dido Por B 1 Certo? A Massa 1 Está Submetida A Un Del Documento X1 Né? X1 Então A Massa 1 Seria Un Capacitor Indo Para Terra Né? Capacitor 1 Seria Masa 1 Tá? Esa Masa 2 Está Sometida A Velocidade 2 Né? Deslocamento 2 Que Equivale A Deslocamento 2 Derivada Seria Velocidade 2 Né? C2 Igual Masa 2 Né? Bom Aqui Resistor RR Vamos chamar Seria 1 Sobre BR Né? Aqui Temos Entre X2 E Terra Né? Entre Velocidade 2 E Terra Temos Um Resistor Indo Para Terra Né? Aquele Resistor 2 Equivale A 1 B2 Né? Ok E Teria Uma Força Puxando O Bloco 2 Né? Então Teria Uma Força Então Essa Força Estaria Aqui Né? A Corrente Equivale A Força Aqui Aquela Fonte De Força Certo? Essa Força Estaria Indo Para Cima Por Que Eu Estou Puxando O Bloco E O Bloco Vai No Mundo Sentido Que A Força E Outro Bloco Também Tá? Ok Então É Um Circuito Com Dois Ponto Tensão 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 Tá? Vamos Afinir As Correntes Que Seriam A Força Né? Vamos Chamar Isso Aqui Força 1 Vamos Chamar Isso Aqui Força 2 Né? A Força Massa 1 Vamos Chamar F1 A Força Massa 2 Vamos Chamar F2 Então Assim Essa Força Aqui Vamos Chamar F1 2 Certo? Fica Mais Importante Que A Equação Seja Certa Aqui Se a Corrente Entra Nesse Nó Certo? Essa Corrente Vai Ir Para Para Lá Certo? Então O sentido Dessa Força Vai Ser Para Lá Né? Esse Aqui Eu Vou Chamar F1 2 Tá? E Aqui Tem Uma Força Circulando Aqui Uma Corrente Circulando Aqui Que Que É Uma Força Vou Chamar Força B 2 Tá? Aqui Vou Ter Uma Força FK Né? E Aqui Uma Força Vou Chamar FR Tá? Ok 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 Então Vamos Trabalhar Com Aquele Circuito Então Vamos Trabalhar Com O Primeiro Nó Certo? O Nó Tensão 1 Nó Velocidade 1 Desculpa Naquele Nó Está Entrando F1 2 Certo? Está Entrando F1 2 E Está Saindo F1 Mais FK Mais FR Certo? Aí O termo Que tem Derivada Seria O FK Certo? Desculpa O F1 Certo? F1 Tem Derivada Esse aqui Teria Integral Né? Então Escolheu O que Tem Derivada Tá? Ou seja Que F1 Vai ser F1 2 Menos FK Menos FR Né? E Aquele F1 Equivale A Bom F1 Seria A Massa 1 Derivada Velocidade 1 Detene Que Laplace Ficaria Massa 1 Vezes S Vezes Velocidade 1 Certo? Então Que seria Massa 1 Vezes S Vezes Velocidade 1 Igual F1 2 Menos FK Menos FR Sim? Ou seja Que Velocidade 1 Isolando Essa Variável Né? Seria 1 Diva Por Massa 1 Vezes S Vezes F1 2 Menos FK Menos FR Tá? Essa Aqui Eu vou Chamar Equação 1 Tá? Equação 1 Sim? Agora A A Força 1 2 Né? Força 1 2 Posso Definir Lá Como A Velocidade 2 Menos Velocidade 1 Certo? Vezes O amortecedor B1 Certo? Ok Ok Isso Eu vou Chamar Equação 2 Tá? O FK O FK Vai ser A Velocidade 1 FK Vai ser K Vezes A Integral Da Velocidade 1 Certo? Que Laplace Equivale A K Vezes 1 Dio Por S Vezes Velocidade 1 Certo? Logo FK Vai ser K Dio Por S Vezes Velocidade 1 Sim? Ok 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 Isso Eu vou Chamar Equação 3 Tá? E o FR FR Vai ser A Velocidade 1 Né? Vezes O Adrito Das Rodas Né? Isso Vai ser Equação 4 Né? Equação 4 Certo? Bom Agora Vamos Para o Segundo Nó Né? Esse Nó Dei Né? Nó Tensão 2 Né? Naquele Nó Nó Velocidade 2 Desculpa Olha só Naquele Nó Entra A Força F Certo? F Entra No Nó E Sai Sai F1 2 Sai F2 E Sai FB2 Certo? O Termo Com Derivada Aqui Vai ser F2 Né? F2 Logo F2 É Igual A F Menos F1 2 Menos FB2 Sim? Certo? E Aquela Força Aqui Força E Massa Equivale A Massa 2 Vezes Derivada Da Velocidade 2 Né? Ou seja Seria Vc S Vc Velocidade 2 Né? Igual A Força Menos Força Menos Força 1 2 Menos Força V2 Né? E Assim A Velocidade 2 Né? Vai ser Undido Por Massa 2 Vezes S Utilizado Por Força Menos Força 1 2 Menos FB2 Certo? Isso aqui Vai ser Equação 4 Equação 5 Né? F1 2 Conheço F E fonte Faltaria Conhecer FV2 Né? FV2 Seria Simplesmente Velocidade 2 Vezes Amortecimento 2 Né? Essa é Equação 6 Tá? Ok Então agora Vamos fazer Um Diagrama Diagrama De blocos Né? Tengo que Procurar Onde está A fonte Né? A fonte Estaria Nessa Equação Daqui Certo? Então Vamos começar Per a Equação 5 Né? Começar Per a Equação 5 Olha Só Aqui Essa Essa Somatória F Menos F12 Menos FV2 É um Somador Né? Onde Aqui Vai entrar F Né? Somando E sustraindo Vamos ter F12 E FV2 Né? Aqui Menos F12 E aqui Vamos ter Menos F2 Né? FB2 Né? Menos Menos Né? Aqui Passa Por um Bloco E na Saída Vamos ter Velocidade 2 Né? Então Naquele Bloco Vamos ter Um Dio Por M2S Né? M2S Então Ok Daí Tem uma Equação 6 Né? Que a Força V2 Seria Um Abortecedor 2 Né? Vezes Velocidade 2 Né? Ok? Então A gente Já fez Equação 5 E Equação 6 Né? Essa Está Feita Essa Está Feita Agora Onde Tem essa Velocidade 2 Velocidade 2 Aqui Né? Velocidade 2 Então Olha só Aqui tem uma somatória Velocidade 2 Menos Velocidade 1 Né? Então Aqui tem um somador Velocidade 2 Menos Velocidade 1 Né? Aqui Passa por um bloco Né? E na saída Vamos ter Força 1 2 Né? Aqui Esse bloco Vai ser Amortecedor 1 Certo? Velocidade 1 Por aqui Né? Agora Eu preciso F1 2 Aqui Tá Aqui Certo? Então Posso Passar Por aqui Né? Ok? Essa Seria Equação 2 Né? Equação 2 Tá? Então Essa Aqui Está Pronto Então Bom Onde tem F1 2 F1 2 Tem aqui Certo? Então Terei que Somover Equação 1 Aqui Equação 1 Né? Olha só Aqui Tem um somador Entrando F1 2 Né? Somando E subtraindo Tem o Fk Efr Fk Efr Sustraindo Então F1 2 Sumando Fk Efr Sustraindo Aí Passa Por um Bloco E a Saída Do bloco Vai ser Velocidade 1 Dentro Do bloco Vai ter 1 Dio Por Massa 1 S Certo? Depois Tem uma Equação 4 Que diz Que Fr Vai ser O Quadrito Das Rodas Vez Velocidade 1 Certo? E temos A Equação 3 Que Diz Que Fk Vai ser K Dio Por S Vez Velocidade 1 Então Vai ser K Dio Por K Dio Por S Né? Essa Velocidade 1 Vai ser Fk Si? E Aqui Precisa Velocidade 1 Velocidade 1 Está Aqui Ok? Então Acredito Que Não Tem Erro Certo? Se Tiveram Erro Vocês Me Avisam Para Refazer O Vídeo Então Acredito Que Está Certo Né? Aí Com aqueles Do Exercícios Já Consiguem Entender Um Poco Melhor A Matéria Ok? Então Seria Isso Então Abraço Até Mais